Ah, ele não atende, não acredito, eu tô ligando pro meu sugar chef pra saber se ele conhece mesmo essa Margarete ou pra saber então se é fake news dessa racha, porque eu tô achando que é fake news dela, tá? Ferdinando, Ferdinando, eu preciso de uma coisa que só você pode me dar. Meu Ed? Tá louco. Eu, hein? Do nada. Não é nada disso, Ferdinando. Olha aqui, isso aqui é o quê, então? Você já sou odalística, é? Mas eu não vou ser odalística, porque eu já sou casada com Alejandro, meu marido bigodudo, cubano maravilhoso, tá? E ele faz capoeira, ele te arrebenta. Tum-dum-dum! Tum-dum-dum! Não é nada disso, Ferdinando. Eu tô querendo que você faça um vestido de casamento, porque eu vou casar com o Ioiô. Gente, quem em sã consciência vai casar com aquela víbora? Você tá muito louco, você tá desesperado, né, Paulinho Serra? Não, nem por causa disso, é que ela falou pra mim que ela era virgem. Amor... Alô, eu... Amor, aquilo lá é mais rodada do que a roda gigante do Porto Maravilha. Entendeu? Mais gasta que pneu de táxi. Amor, amor, querido, olha só a certidão do nosso casamento. Então você assinar aqui. Oi, tá aqui, querida? Oi, tudo bom? Pra falar nisso, você pode assinar como nossa testemunha, não é verdade? Ah, você tá louca, né, que eu vou assinar alguma coisa pra você. Meu contrato do Multishow não me permite. É, tem uma cláusula que não permite eu compactuar com loucurinhas do elenco e eu tô achando vocês um pouquinho fora do tom. Dá licença, tá? A pessoa... a pessoa... a pessoa parece um Smurf... Smurf rosa, tá toda rosada. E nós somos fora do tom. Quem é que tá fora do tom? Tá bom, Smurfette? Eu vou chamar a Samanta Schumontes pra me defender. Samanta! Samanta! Ai, a bua, olha só! Não sei, não sei, não sei, não sei, porque Ferdinanda contou muita coisa terrível de você. Ih, já sei, já sei, essa boca mole tinha que dar com a língua dos dedos, já sei. Deve ter contado que num passado pregresso, eu falsificava cartões de crédito. Mas quem nunca fez isso por sobrevivência, querido? Fala bem, cara. Não é isso, é coisa muito pior. Foi então que eu roubei os dois ovos do leão do meio. Eu não fiz esse ano, não. Olha que maravilha aqui, maravilha aqui, maravilha aqui. Não é isso! Não? Ela falou que você não é virgem. Não! Ah, você fez eu perder muito tempo! Era pra ter convencido o povo do Brasil ficar aqui, pra eu não ficar sozinho! Mas eu não... Sua passada, você tá rodada! Rodada! Se eu te falar a lista que eu sei! Cara, volta! Olha aqui, ó! Ai, meu pai, eu vim a caçar! Eu vim a caçar, eu vim a caçar! E aí, eu vim a caçar! P.T., fica tranquila que nós colocamos tudo no quarto do Camelo Camilo. Mas lá é o pior lugar pra você colocar, porque o Camelo Camilo tá comendo tudo! Não fica nervosa, fica tranquila, que tá tudo sob controle. Bebeto, agora o bagulho ficou louco, mano. O Camilo, o Camilo, ficou injuriado que as coisas estavam bagunçando o quarto dele e quebrou tudo. Não, não, aí, cara, aí já era, mano. Cadê o resto da família? Eu quero anunciar o resultado da escolha das passagens. Ai, meu Deus, com licença, com licença, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Se tiver um lugarzinho no voo, deixa eu, sim, pelo menos um banheiro. Eu juro que eu não levo nem bagagem, vou com a roupa do corpo mesmo, sou muito flexível. Cara, é só a boca e senta. Tudo bem. Eu, é que... que Guetti vai falar agora quem ganhou. E na verdade, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai é perder. Minha cara, me contem aqui, o que é que vocês usam pra não dar cupim nessa cara de pau de vocês, hein? Porque é um mais sócio, descarado e mentiroso do que o outro. Nada das a ver, minha família aqui só trampa na honestidade. Na desonestidade você quer dizer, né? Ou você acha que eu não tô sabendo que tava você e seu bebeto comercializando coisa pirata? E o Ferdinando, que mentiu pra mim dizendo que era trilingue, mas que não fala nem português direito. E você, Teresinha, você... Eu? Quem me disse que Tizinho era veterinário? Mas eu tenho a ficha criminal dele todinha e eu sei quem era aquele bicheiro. Guetti, eu vou te falar uma coisa. O falecido faleceu faz tanto tempo que eu até esqueci a profissão dele. Não, não. Não, não. Não.